E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei. Obrigado pela sua companhia. E hoje vamos falar sobre o mafioso do vagabundo, do pinguço de nove dedos, que desgoverna esse país aqui. Todos sabem que o Rio Grande do Sul foi acometido por uma tragédia, que foi a chuva que inundou, alagou tudo. E uma fake news, uma notícia falsa, correu pela internet dizendo que o Brasil seria desabastecido de arroz, porque o Rio Grande do Sul produz quase 80% do arroz que é distribuído, que é consumido aqui no Brasil. Só que o secretário do agro do Rio Grande do Sul desmentiu essa fake news, dizendo que toda a plantação de arroz foi colhida antes da tragédia. Mais de 84% do arroz foi colhido antes, então não haverá desabastecimento. O arroz vai continuar sendo distribuído normalmente e o preço do arroz continuará o mesmo. Mesmo porque o Rio Grande do Sul já está voltando ao normal, o nível da água baixou, já não tem mais alagamentos. E pra falar aqui, pra quem não conhece, o arroz adora um alagamento. É lógico que não pode ser do tamanho que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas pra quem não sabe, o arroz é plantado em lugares alagados. O arroz gosta muito de água. Então a produção já está voltando ao normal, mas o vagabundo de nove dedos resolveu mesmo assim fazer uma licitação pra importar arroz. Ele quer ser o salvador do arroz aqui no Brasil. E essa licitação, para surpresa geral da nação, foi feita de maneira escusa, por dizer assim. O filho da mãe quer roubar a gente. Então ele fez uma licitação e olha só as empresas que venceram essas licitações. O nosso congresso figurativo, que há semanas atrás tem trabalhado, inclusive tem derrubado alguns vetos do Lula. Muito bem, parabéns. Pro espanto geral da nação, o congresso tem trabalhado e fez esse pedido aqui de CPI pra investigar a compra de arroz pelo governo Lula, que já alcança 100 assinaturas. Então vamos lá. O deputado federal Tenente-Coronel Luciano Zucco, que é do Republicanos do Rio Grande do Sul, apresentou na semana passada um pedido de instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, a famosa CPI, pra investigar a compra de 263,3 mil toneladas de arroz pelo governo Lula. Como eu já falei, essa compra de arroz é completamente desnecessária, pelos motivos que eu já falei no começo do vídeo. O pedido sugere, em meio de uma série de suspeitas sobre a idoneidade das empresas vencedoras do leilão organizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Agora prestem atenção nas pequenas, pequenas empresas que ganharam o leilão para importar arroz. Entre as quatro, quatro empresas vencedoras, destaca-se a Weasley, a de Souza, LTDA, também conhecida como Queijo Minas. Pasmem, pessoas! Um pequeno mercado do Amapá, especializado na venda de leite e derivados, essa empresa será responsável pela entrega de 147, 148 mil toneladas de arroz, em uma transação que supera 736 milhões de reais. Poucas informações estão disponíveis sobre o mercadinho, além de suas redes sociais pouco movimentadas e contatos telefônicos. Quer dizer, não tem rede social, é um mercadinho que se chama Queijo Minas e vai distribuir 147 mil toneladas de arroz. Fizemos uma pesquisa aqui na internet e tivemos acesso aqui às informações do mercadinho, que diz o seguinte, deixa eu centralizar a notícia aqui para vocês, só um momentinho. Muito bem, então temos aqui a empresa Weasley, a de Souza, que é a principal vencedora do leilão para a compra de arroz importado, afirmou que a mudança do seu capital social dias antes do certame, que é o leilão, só foi uma coincidência. Aqui diz assim que o mercadinho Queijo Minas tinha registrado um capital social de 5 milhões, conforme dados da Receita Federal. No entanto, houve uma alteração dias antes do leilão, até 24 de maio de 2024, para o capital social de 80 mil reais. Então temos aqui, com a vitória do maior lote do leilão, a companhia terá que importar 147,3 toneladas de arroz, em troca receberá 736,3 milhões do governo. Vai receber quase um bilhão de reais do governo para poder fazer o tal leilão, para poder fazer a tal da importação do arroz. Aí que eles disseram que o aumento foi em função do seu plano de expansão e coincidiu com a proximidade do leilão do qual a empresa poderia participar, mesmo que o capital continuasse com 80 mil reais. Então tem aqui o capital social de 5 milhões, aqui o contrato, o comprovante de inscrição do mercadinho Queijo Minas. E além do mercadinho Queijo Minas, algumas empresas mais receberam dinheiro, que estão no mesmo esquema do mercadinho Queijo Minas. Então o mercadinho Queijo Minas recebeu 736 milhões e vai importar 147 toneladas de arroz. Zarifa Trading é uma empresa de trading, que vai receber quase 400 milhões de reais e vai importar 73,8 mil toneladas. O capital social é de 0,1 milhões. A ASR, que é uma empresa também que está localizada em Brasília, vai importar 22,5 mil toneladas. E o capital social também é de 50 milhões. E a Ice Fruit, que é a Intatuí, é uma empresa de sorvetes, vai receber quase 100 milhões de reais para importar 20 mil toneladas de arroz. E o capital social dessa empresa é de 14,1 milhões. A iniciativa foi tomada pela Conab, que é uma empresa do governo, e a justificativa é evitar o desabastecimento e os impactos econômicos e os desastres no Rio Grande do Sul. Mas, gente, isso já foi desmentido pelo secretário do Agro do Rio Grande do Sul. O abastecimento de arroz vai continuar normal. E esse vagabundo do Lula, mesmo assim, impetrou esse leilão querendo roubar, literalmente, roubar dinheiro da população, fazendo esses mercadinhos, essas empresinhas importarem arroz. Não é? Depois de você que tem uma empresa registrada em POA e compra a nota fiscal, você vai preso. Agora, esses filhos de uma mãe fazem realmente o que querem aqui no Brasil e a gente não faz nada. Bom, pelo menos pela notícia aqui, o deputado coronel Luciano Zucco vai iniciar uma CPI. O que eu acho que não vai dar em nada. CPI não serve pra bosta nenhuma e vai acabar em nada. Realmente em nada. Então, as quatro empresas, já falamos, né, das quatro empresas vencedoras da licitação. E eles estão preocupados também que a SR é uma empresa de locação de veículos e máquinas de Brasília. E o representante confessou à justiça ter pagado antes de ter e haver... Aqui, ó. Descreveram ter pago, mas é ter pagado. Antes de ter e haver se usa ADO. Ter pagado propina para conseguir, no passado, um contrato com a Secretaria de Transportes do Distrito Federal. A SR é uma segunda maior vencedora do leilão, levantando suspeitas... Mas é lógico que vai levantar suspeitas, meus amigos. Jesus, o autor do pedido de CPI, o Zucco, já conseguiu 100 assinaturas para apoio do requerimento para que a CPI seja instalada. Essa não é a única ação da oposição em resposta à aquisição do arroz pela Conab. Na semana passada, parlamentares protocolaram uma representação na Procuradoria Geral da República para apurar possíveis fraudes. Para apurar possíveis fraudes. Vocês acham que quatro empresinhas, uma de sorvete, uma de aluguel de máquina, uma de trading, vai importar arroz, gente? Isso não levanta suspeitas. Isso é irregular. Já está na cara que é irregular esse negócio. Então aqui, ó. A compra de arroz importado foi uma medida do governo, do vagabundo, do pinguço, para as empresas responsáveis pela produção nacional de arroz negarem reiteradamente a possibilidade de desabastecimento. Até a Associação de Mercados aqui do Brasil diz que não vai haver desabastecimento de arroz. A possível instauração dessa CPI para investigar a compra do arroz pode aumentar a pressão sobre o governo Lula, sobre o desgoverno do Inácio, que enfrenta críticas por outras graves questões econômicas e políticas. Estamos aqui testemunhando mais uma vez um mafioso que está desgovernando esse país a gastar, a roubar novamente o nosso dinheiro. Vocês acham que essas quatro empresinhas vão ser capazes de importar arroz para a Conab? Pelo amor de Deus, gente. Isso é uma vergonha. E todo dia que a gente acorda é uma merda que a gente sabe desse governo. É uma bosta que eles inventam para atrapalhar a vida de quem quer trabalhar e seguir produzindo nesse país. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like. Não vai custar nada para você. Não tem imposto nenhum e você vai me ajudar muito. Compartilhe esse vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta. Depois voltamos com mais notícias. Até já.